E aí, beleza? Bem-vindos à aula sobre escala pentatônica menor. Vamos falar aqui sobre os conceitos básicos, cheios, né? Vamos falar tudo o que corresponde a esse tema tão bacana que eu acho, né? Enfim, a escala pentatônica menor 7, como o próprio nome já diz, pentatônica, né? Penta, 5, tônica, notas, sons. No caso, a pentatônica menor 7, né? Ela vem, obviamente, da escala menor 7, né? Da escala menor. E dentro da escala menor, que tem 8 sons, certo? A gente vai extrair duas notas dessa escala pra gente formar, montar a escala pentatônica, certo? Nesse caso, eu vou dar um exemplo aqui da escala menor de lá menor, certo? Porque contém todas as notas naturais e, enfim, é uma ótima tonalidade pra gente explicar basicamente qualquer assunto. A partir dessa escala, né? A escala de lá menor, a gente vai montar a escala pentatônica de lá menor, beleza? Então, a gente vai excluir a minha segunda, que é o Si, e a minha sexta, que é o Fá. Então, a gente vai tirar essas duas notas, certo? Eliminar elas e só vai restar a tônica, a terça, a quarta, a quinta, a sétima, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, né? E a gente fecha com a oitava. Certo? Então, é bem simples, né? É uma escala que ela vai pra qualquer estilo, né? Ela combina com qualquer estilo. Simplesmente por conter as notas, né? As notas muito bem montadas, né? Que você vai conseguir improvisar, conseguir repousar em cada nota, né? Dependendo da situação, é claro. E existe a escala também, a escala pentatônica maior, né? São assuntos pra mais pra frente. Também a menor seis, ok? Nesse caso, a gente vai estudando, a gente vai dando mais exemplos até chegar nessas escalas. Então, eu tenho aqui, eliminadas da minha escala menor, a minha segunda, que é o Si, a minha quarta, que é o Fa, certo? Que são duas notas que não existem na escala pentatônica. Porque aqui a gente sempre vê pessoas tocando pentatônica assim, ó. Simplesmente porque a gente tá tocando, basicamente, duas extensões da escala. A escala, ela acaba aqui, ó. Certo? E se a gente continuar, a gente vai dar mais uma extensão da mesma escala. Então, fica repetições aí, nesse caso, né? O bom da escala pentatônica, né? É que você não se prende apenas a esse shape, desse modelo. Certo? A gente tem mais quatro shapes, quatro modelos de escala pra gente praticar em cima. Partindo de cada nota, né? A partir do Lá, eu vou ter essa. Certo? A partir do Dó, eu vou ter essa. A partir do Ré, eu vou ter essa. A partir do Mi, eu vou ter essa. E a partir do Sol, que é a sétima, eu vou ter essa. Então, eu vou passar bem lento com a tablatura pra vocês decorarem e começarem a praticar, beleza? Partindo do Lá, a minha tônica aqui, ó. Eu vou ter o primeiro shape, que é o mais conhecido, né? Agora, partindo do Dó, que eu tenho aqui, ó. A partir da minha terceira nota, que é o Ré, que é a minha quarta, eu vou ter esse shape aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu terceiro shape. No meu quarto shape, partindo do Mi, eu vou ter esse aqui, ó. E a partir da minha sétima, do Sol, eu vou ter esse aqui, ó. Eu posso fazer ele aqui, a oitavada abaixo, ó. Então, cada nota, né, cada shape, né, a gente vai ter vários horizontes, né? A gente vai poder tanto conhecer a escala em si, como também praticar a palhetada, né, os shapes, começar a improvisar em cima desse conceito, certo? Então, eu vou ter esse aqui, ó. Então, eu vou ter esse aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Tchau.